. 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 O fato de ele estar lá atrás, a oração já começa, como é que é? São Jorge, desacata, sabe quando faz assim, estou atrás, desacata, ataca. Jango é a cabeça das iguanas do dragão. Forças armadas, entre em cena, façam a contra-revolução. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai pela pista, vai pela pista, vai pela pista, vai pela pista. Caça os subversivos. Caça os comunistas. Cortar todas as cabeças dos dragões da vontade. Passei a primeira na frente do dragão. Uma iguana! Calma! 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 Ué, você não falou pra entrar e cantar? Não, não sei se você vai cantando em cima da música, não tem nenhum acorde, nem empurra nenhuma pra você, entendeu? Se fizer a queda em cima da melodia, não dá, tem que ir. Vai. Vindo TBC, pétima surpresa, Cleide Aconis está presa, presa. Cleide Aconis está presa, presa. Vindo TBC, pétima surpresa, Cleide Aconis está presa. Quando ela terminar, ele dá o teste, todos os lados você faz assim, pra eu entrar. Vindo TBC, pétima surpresa, Cleide Aconis está preso a luta. Vindo TBC, pétima surpresa, Cleide Aconis está preso a luta, não tem nenhum problema. Pode ir, pode ir Invadir todos os teatros Caçar cabeças a três por quatro É doido fazer um personagem assim, né? Porque tem que fazer como você faria em qualquer outro Porque aí você consegue dar a verdade dele mesmo, né? Acreditar, né? Pra comunizar tudo, né? Eu gosto disso Eu lembro do He-Man, do disfarce do Che também Do Urugura de Galã-Pouro, não é coisa Se você não acreditasse na parada, tinha que acreditar Na fantasia, né? E o teatro mesmo, né? Eu acho que é a mesma coisa que tá vivendo em qualquer vida Tá vivendo um desenho animado Olha que incrível, né?